Salve, mitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal e te atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Misa de Alexandre, hora de confessar pro padre. Lá no canal do Wii Station, bora ver se vejo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e bora dar continuação nessa série que eles trouxeram já tem um tempo, nem mais. Eu trouxe porque vocês pediram pra um caramba e eu tô gostando pra um caramba porque tá sendo legal para um caramba. É, tá bom. Então só bora assistir aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e bora ver quais são as loucuras que esses caras estarão aprontando na missa de Alexandre. Beleza? Com certeza. Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão se inscrever no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ah, que delícia! E reitas, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade e continuarem sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa direto pro react. É claro, depois da vinheta. Valeu guá! Alexandre Mariana! Espera aí que eu tô meio confuso com o degrau. Foda de vez, o que você tá fazendo aqui? Como que faz um degrau? Boa mão. Tá, daqui e daqui. Pronto, aqui ó. O Renan tá até parado. Pega-lo burro. A cara do Renan da Live. A cara do Renan da Live. Na verdade, ele subiu no cascalho. Nossa... Ele subiu o cascalho, mano. Cês tem que ver a cara do Renan da Live, velho. Aqui ó, aqui ó, aqui ó. Ó, ó, ó. Olha, hoje o burro dele vai ser um participante. Ó uma grandina aqui. Cê tá de burro na missa, sério mesmo? Ué, o burro vai ser abençoado. É, ué. Mas não era na passagem de sua irmã, versículo 14, que falava que não podia ir animal na casa sagrada? Mentira! Mentira, Vinícius 13. Você não deu uma dessa. Mano, tinha uma construção secreta que o Vinícius 13 fez que não estava no tutorial. Ah, aí é com o Zongork, né? Bom, silêncio... Ah, não. Filho, o que que foi? É sempre na hora que eu tô gravando. Atrapalhando a missa aqui. É verdade. Mas vai, todo mundo, vamos começar essa missa logo e terminar pra que eu possa ir lá fazer o meu portão. Uma pergunta antes de tudo. Não pode. Ixi. O Guinness parece uma bolinha ali, ó. Em cima do burro, tocando o sino, todo feliz. É a bolinha... Opa! Opa! Alexandre falou! Alexandre falou! Amei! Amei! Ele diz, batize o burro, mas não o Guinness. O burro é mais importante. Falando pros seus lugares, vamos começar. Olha, olha, olha. Protesto. Cory e Vagrantes... Isso aqui não é um tribunal. O Cory ainda tá de armadura, ó lá. Todo feito de metal. Mas é isso que você... Você tá de burro! Ai, mano, algum problema... Irmãos e irmãs, silêncio, que vamos começar a missa alexândrica dessa semana. E já vamos começar com uma parábola. Essa parábola... É a parábola... É a parábola... Por que sempre parábola e nunca reta? Cala a boca! Essa é a parábola... Tô brincando, pode falar, querido. Eu vou contar aí. Uma parábola de Solzonísticos, capítulo 12, versículo 88. Ah, Solzonísticos. Peguia um Taj Mahal em cerca de 3 segundos. Que isso, hein? Ele... Você é brabo, hein? Ele, senhor Rafael de Paulo, conseguia fazer coisas como My Nether Brick, apenas usando a lã na qual você está em pé agora nesse exato momento. Esse prodígio era alguém... Por que é que ele tomou dano? Esse prodígio era alguém que fazia as coisas com perfeição e... Não grita! Esse ser que fazia construções mirabolosas. Ele tentou ensinar para os fiéis como fazer também. Ele foi lá e ensinou para o Vagrante, ensinou para o Guinness, ensinou para o Corey e ensinou para o Rafa Paulo. Mas nenhum deles conseguiu fazer. Ninguém conseguiu fazer da mesma forma. O nome desse construtor era Vinícius XIII e o maldito faz um portão que eu não consigo! Eu não consigo replicar e eu não sei porquê! E o dele dá certo e o meu não! Se eu faço exatamente a mesma coisa e o dele dá certo e o meu não! Por que que o meu dá certo e o meu não? Caralho, caralho! Com um grito e grande! Se eu não achei... Relaxa! Pastor, você sabe o que você precisa, pastor? Relaxa. Desculpa, estou mais calmo. De um burro. É verdade. Pra você se acalmar, isso aí, se acalmar. Ó, 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 levou o carpete aqui, pô. Nossa, é verdade, o burro realmente se acalma. Estou mais calmo. Bom, agora eu quero lembrar vocês que, conforme o Alexandre falou pra nós duas semanas atrás, nós precisamos fazer um sacrifício. Ok, antes do sacrifício eu posso fazer uma coisa? Pode, fica à vontade. Posso mesmo? Aham. Mais. É uma ceia? Bom, como é a última missa de Renan Sousones na roxa? Parabéns, Renan! Muito obrigado! Oh, muito obrigado! Ah, que porra! O que? Aniversário dele? Ah, que legal. Eu pensei que o Corey ia fazer uma recriação da Santa Ceia, alguma coisa assim. Ah, eu também achei, cara. Isso aqui também é um pedido de semana passada de eu ter explodido a Catedral. E eu queria dizer pra você, Corey, que infelizmente você não está fora da votação. Votação do quê? Aí, aqui está! Eu preciso falar pra vocês que, como nós não temos ninguém pra sacrificar agora, nós precisamos votar em alguém pra ser sacrificado. Porque geralmente o que a gente faz? A gente pega a pessoa mais vacilona da semana pra sacrificar, né? Vamos fazer no seguinte formato. Cada um chega aqui no palco, proclama sua votação em voz alta para que não haja mal entendidos. Basicamente é isso. Vamos fazer aqui um confessionário. Esse aqui é o confessionário. Eu vou ficar aqui e vocês confessam aqui. Ok. No caso é aqui, né? Não, não, não. Sai daí, Rafael. Sai daí, sai daí, sai daí. Rapidão, sai, sai, sai. Quem vai confessar primeiro não passa. Boa! Isso! Então sai do burro. Ele é o burro pra confessar, não eu. Ah, tá. Entendi. Vem até o Rafael de Paula. Eu gostaria de votar no Core. Por quê? Eu estou achando a personalidade dele muito agressiva recentemente. Ele não tem me tratado bem. Tá espalhando mentiras ao meu respeito. Então eu voto nele, apesar dele ter feito esse burro aí. Apareceu um confessionário do BBB. Eu pio um pouquinho em cima dele, mas não tem nada não. Não consigo, meu filho. A sua identidade será preservada para que ninguém saiba a sua votação. Muito obrigado. Ninguém vai saber, né? Ninguém vai saber. Confira. Fica tranquilo. Ah, ok. Muito obrigado. Se o pessoal não vai escutar o Rafa, eu ia ficar meio... Tranquilo. Agora o que foi votado vem, Core. Peraí. Se ele acabou de sair votado... Não falei nada, vem. Você votou em mim? Não. Não. Você votou em mim? É sério? Pastor, a identidade não ia ficar anônima. Mas ela tá anônima, eu não falei nada. Mas falou o que? Acabou de ser votado? Não, não. Tá anônimo. Você não sabe de nada. Sem brigas no caso sagrada. Eu não sei. Pois não, senhor Core, você vota em quem para ser sacrificado? Eu voto também. É anônimo, né? É anônimo? É anônimo. Ninguém vai saber, né? Não. Ninguém. Não. Confio. Eu quero votar no Rafa. Ih, no Rafa. Qual seria o motivo? Acabou de entrar. Eu gostei do motivo. Você tá ouvindo aí? Tem alguém espionando? É isso mesmo? Cidadão, vestido de roxo, matou várias crianças e eu fui uma vítima e ele botou eu nesse corpo de metal aqui. Oxe, tranquilo. Que agora dá risada assim, ó. Oh, meu Deus. O seu anonimato será preservado. Muito bem, irmão Core, muito obrigado, viu? E, senhor Vagranti, venha, por favor. Olha, acho que eu, como sou uma pessoa libriana, eu sou horrível para tomar decisões, a menos em que eu não esteja na minha pessoa. Quem tá mirando comigo em mim isso daí, seu porre? Quê? Vocês viram alguma coisa? Não. O que tá acontecendo? Vagranti, por favor, retorne. Seja o Core, seja o Rafa, seja o poste por mim, tanto faz. Você tem que votar em alguém, senhor Vagranti. Eu voto no Core. Opa, meu Deus. Senhor Mr. Guinness. Eu quero votar no Padre. Desgraçado, quer dizer... Ai, ai, velho. Que isso, mano. O Padre tem sido muito arrogante ultimamente, tá tirando o carpete das coisas, acusou erroneamente lá no tribunal que a gente teve, então assim... Tá meio corrupto, sabe? Então não é por causa disso que eu voto mesmo. Hum, tá. Vaza. Agora eu vou me confessar pra mim mesmo. Pastor corrupto. Hum, novidade. Agora todo mundo tem que ouvir. Agora tem todo mundo aqui aqui. Eu vou votar na sua irmã. Imaginei. Bota em você, Guinness. Ai, velho, porque você votou em mim, mano. Porque você votou em mim. Gostei do anonimato. Senhoras e senhores, tem aqui os resultados da votação. E eu queria dizer que, com a maioria dos votos, o sacrifício da semana escolhido é o Mr. Guinness. Ih, rapaz. Não, 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 não. Amém. Ninguém votou em mim, seu velho. Como? Você sabe? Rafa. Porque você tá no... Não, 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 não. Na verdade, o mais votado foi o Cori. Eu teria que falar. Eu tenho meus bolos aqui. Au! Nossa! Meu Deus! Não, ué. O cara assassinou em cima do bolo e ainda pegou o XP. Mano. Foi o sacrifício, foi um crime. Eu tô em dúvida agora. Realmente. Você quer um julgamento? Eu te tomo uma razão. Uma simples razão. Ah. Que eu fiz? Que que eu fiz? Meu Deus do céu, Wagner tá matando tudo isso. Pronto, pronto. Eu sou o Bu... Quer dizer... Silêncio no tribunal! Pra começar o nosso tribunal, eu queria dar um cartão amarelo para a Renan Souzoni. Que? Eu sou o Júri? Eu sou o Júri hoje, meu querido. Segundo que eu não vou permitir animais aqui dentro, então, Rafa Paulo, por favor, retire. Tá boa. Não, foi bom, foi bom. Então, vamos lá. Não, eu me atrasei um pouquinho. Cala, silêncio no tribunal! Silêncio nessas urras! Passa, mano. Meu irmão tá bravo. E aí, qual que é o assunto de hoje? Leve meus fatos. Certo. É o seguinte, eu tenho uma queixa contra esses dois. Ah, peraí que eu caí do burro. Ah. Vamos. Esse senhor aqui me matou. Qual senhor? Não vê, tem um burro na frente. Peraí. Esse aqui, ó. Vá... Esse cara aqui mesmo. Sem, sem, sem muqueta no tribunal! Tá. Ó, esse cara me matou. O que é isso, Renan? Isso aí embaixo do... Você vai tomar um cartão azul, velho. Primeiro de tudo, olha pra ele. Você acha que ele tá normal? Não tá normal. Isso é uma ofensa? Isso é bullying. Não, não é bullying. Isso é bullying. Não é bullying. Não é bullying. É, não é bullying. É do outro, mano. Não, existe bullying aqui. O júri não concorda com o preconceito por visual. Ah, tá. Não, tudo bem. Então, mas você concorda com o preconceito por personalidade? Sim. Não, não concordo com nenhum preconceito. Personalidade? Dá licença, mano. Vai, eu dou a palavra para a quédia das antigas. Com licença. Aí, aí. Diga. Só queria falar que é o seguinte. Ei, cidadão, o que acontece? Tinha uma pizzaria, muito tempo atrás, que eu, mas alguns amigos... Só ia falar coisa de ensinar. Ah, o Planeta Pizza. Eu adoro. Isso. Aí, aquela pizzaria. Volta para o seu lugar, demônio. Ai, desculpa. Silêncio, tribunal. Cartão amarelo para a Renanção Zoni. O que que eu fiz, cara? Eu não estava fazendo nada. Estávamos lá, eu e meus amigos. Do nada, meus amigos sumiram. Quem eram seus amigos? Meus amigos eram o Jeremy, era a Cassidy, era a Elizabeth. E aí, do nada, eles sumiram. Esqueceu de mencionar o Kenny, mas tudo bem. Tudo bem. Você está confessando? Não, não. Você está confessando? Não, peraí. Não, calma. Mais um cartão amarelo para a Renanção Zoni. Meu Deus do nada. Um senhor vestindo este mesmo paletó. Ah, preconceito com quem usa roxo. Calado, espere a sua vez, moleque do demônio. E quando eu vi, eu estava assim. Eu tinha virado um das atrações. Ah, ou seja, você desmaiou e está com o cara feliz. Então, me responde o seguinte, senhor robô. Você está me falando que um homem transformou você em um bicho de metal. Então, você foi reciclado, é isso. Eu sei que eu não valia nada, mas não precisa me ofender também. Bom, reciclagem, então, é um ponto legal para o meio ambiente. Rafa Paulo ganhou essa... Ué! Rafa Paulo! Rafa Paulo! Calado, cartão amarelo para o senhor. Fui, estou firmeu daqui a pouco, mano. Volta para o seu lugar, mano. Está maluco, mano. Está fora das próximas duas partidas, mano. Vá, grande, venha para cá. Boa sorte, meu filho. Fala-te! Fala-te! Qual que é a boa, moleque? A boa é que eu estou sendo acusado de coisas que eu não fiz. É bem isso. Ah, espera aí. Você é acusado? Volta para lá. Rafa, vem para cá. Vá para o seu lugar, moleque! Eu queria ser brasileiro disso aí, mano. Não, você não vai ter visão de nada, não. Olha para o chão, mano. Eu sou o juiz hoje. Fala aí, Rafa Paulo. Qual que é a boa? Tá. Olha, aquele cara lá, assim... Acertei o burro! Você não devia ter virado! Foram cinco corações do burro, mano. Não acertei o burro, mano. Peraí, o que aconteceu? O Guinness virou bem na hora, eu acertei o burro. Que merda. Não, não. Coitado, burro. Tranquilo, vai, continue, Rafa Paulo. Tudo bem. Qual é o juiz ou o burro? Não, não. Cara lá, não. Eu quero o nome. O vagrantes... Você pronuncia o meu nome direito! Silêncio aí, Zagred. Não te dei a palavra. Agora eu te dei a palavra, vai. Esse cara está cometendo um crime ambiental. Porque é o seguinte, como você mesmo falou, eu estou fazendo reciclagem. E reciclagem é bom para o meio ambiente. E ele está indo contra a minha reciclagem. Esse senhor está querendo destruir o... Olha, você vai ser desconsiderado por virar um unicórnio. Volte para o próximo lugar. Eu te deixei na cabeça dele. Eu te deixei na cabeça dele. Eu te ajudei, Rafa. Você estava achando que seu depoimento estava muito chato, Rafa. Eu te ajudei. Ai, caramba. Ai! Estou indo, mano. Volta, mano. O que é isso? Eu te declaro culpado pela morte de mais de mil homens. Espera aí, não, espera aí. Por que eu nasci junto com os cavalos do Korg? Esse bullying. E rapaz, ele vai matar todo mundo aqui, perro. Eu tenho algo para dizer. O que você tem? Opa, diga. Deixa eu falar um bagulho, gente. Um dia eu estava na rua e o Neymar falou... O cara está matando crianças. Ele está emocionado. Você tinha quantos anos? Tinha nove. Nove. Você tem quantos anos hoje? Trinta. Caraca, você ainda lembra, mano? Ele está falando para as crianças que vai trazer o aniversário da vida delas, como se tivesse vários presentes. Mentira. Atrai para trás do palco. E aí, chega lá, do nada, pá, você vira. Prova. Você desmaia e depois você está no corpo animatrônico. Moleque, eu vou matar você, mano. E aí, ele está me acusando que eu estou matando, mano. Eu estou literalmente preso nesse corpo por culpa dele. Mas isso não justifica você matar os outros. Mas eu não matei ninguém. Por favor, Rafa Paulo, venha para o outro canto aqui, mano. Pronto. Era só para você ficar aí. Estava muito feio na minha visão aqui, mano. E o seu embaziamento de quê? Vado para o seu lugar, moleque! Mas eu quero ficar aqui. Tá bom, então fica aí. Ele realmente matou você? Sim. Então como você está vivo? Boca. Porque eu estou amaldiçoado no corpo de animatrônico. Seu juiz, seu juiz, eu quero acusar o desaparecimento de um dos membros do Júri. Cartão amarelo para Renan Sãozônico. Mas ele subiu com pandemia! Então é o seguinte, então é o seguinte. Coisas antigas, você disse que morreu, mas você está vivo. Me dá um motivo para acreditar em você. Isso aqui é a prova, vai. Ora que se você lembrar bem, no começo da Vale de Alexandre, eu não era desse jeito. O que é verdade. Quais são os seus argumentos contra isso, senhor? Meus argumentos contra isso? Irrelevante! Continue, Corey. Juiz, eu posso ter a palavra? Volta a palavra. Volta a palavra. Meu Deus. Mas Juiz, eu posso ter a palavra? Eu não silma aí, mano. Foda-se. Ah, estou protegido. Ei, chupa. Juiz, otário. Assim, eu senti uma incoerência no discurso do senhor Corey. Que tipo de incoerência? Argumento. Ele disse que quando tudo aconteceu, ele tinha nove anos. Mas ele falou que no começo do Vale, ele também não estava igual ele está agora. Alô? Quanto anos se passam no Vale de Craf? Aceito, aceito. Passou cinco, o máximo. E aí, Corey, e aí? Quero ver, quero ver. E aí, Corey? Mas o tempo é relativo. Relativo ao quê? Relativo ao estado que eu estou. Enfim, Rafa, o que você tem a dizer? Boa resposta. Acabou o seu tempo. Corey das antigas. Agora o seu tempo está um pouco maior. Um pouco maior? Ok. Então, tem uma incoerência aí, o senhor não está achando? Belo, vagrante. Por que que queima fechada na tua bunda? O que o Pedrinho disse faz total sentido. O culpado de hoje vai ter que pular numa piscina de lava. Tá bom? E o culpado dessa história toda é o Renan. Renan, você ia ser o culpado e você tem que pagar as consequências. Mas eu... Rafa, calma. Você está condenado a ir no Nether e bater em alguns pigmas e tentar voltar pra casa. Meu Deus! Rafa, Rafa, Rafa! Plano B! Plano B! Não, 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 não. Plano B! Os caras não param de me ofender. Eita, eles foram lá mesmo no gaboio. Oh, shit! Não! Eu ganho os sacacabos agora! Então, tá aí, minutos. Esse daí foi o vídeo lá do Renan Souzonis, o nosso Rui Station. Caraca, muito brabo essa missa, cara. Mano, cada missa é uma mais zoeira que a outra, tá ligado? Meu Deus do céu. E ainda parece que meu filho aqui pra ajudar a dar uma zoada a mais, né? Normal. Mano, eu queria ter visto nessa época, cara. Na moral, e... Pelo que eu vi, era live, né? Então, eu não sei se ainda faz live hoje, Renan. Pelo menos eu não lembro se ele... Se eu já vi alguma live dele. Vou tentar dar uma procurada aqui depois. Vai que ele esteja fazendo alguma coisa nova, eu não sei, sei lá. Mas esse daí eu gostei pra caraca. Não se preocupe que eu estou aí trazendo as outras partes. Antes que vocês me perguntem nos comentários, tá bom? Link desse vídeo estará na descrição. Você já sabe como é que funciona. Se vocês quiserem mais vídeos, é só deixar nos comentários. Se tiver like, ups, ou outras pessoas pedindo a mesma coisa que você. É o que eu estou aí pegando pra poder assistir. Gostei muito de assistir esse vídeo com vocês. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Eu vou ficando por aqui. E, é claro, o que eu falei agora também serve pra outros canais. Caso vocês tenham algum canal, assim, legal que vocês conheçam. Que acham que vai ser legal fazer uma reação. E caso não me dê problema, por favor, né? De preferência. E bota também nos comentários aí pra gente poder ver junto, tá? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Eu aguardo mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Estão olhando o quê? Se inscrevam logo aqui. Ou vocês acham que... São haters o suficiente... Para não gostar do negão. Querem beijar minha faca? Exatamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.